Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Pra mim é uma satisfação retornar à Casa Legislativa. Claro que agora com um desafio maior que é a presidência. Mas o meu trabalho será para o bem comum, independente de posições sociais ou bandeiras partidárias. Então é esse o meu trabalho, trabalhar para a cidade de TAPS. Está sendo otimizada essa parte de informática, né? Isso ainda está em andamento, mas isso será para dar maior transparência para a comunidade. Que as pessoas venham, participem, né? Isso é importante para as pessoas ficarem à paz de tudo que está acontecendo.